Shelly News, Tô Tô Limpo Se te disseram que Deus nunca existiu Então olha para ti e se pergunta quem tu és Viva a vida com cuidado e não despreze ela não Pois um sorriso no rosto não descreva o coração O dinheiro e a luxúria até estraga você, irmão Pois pra nós quem tem um pouco compartilha essa lição Tudo é vaidade, tudo é vaidade Tudo é vaidade desde o nosso pregador Tudo é vaidade, tudo é vaidade Tudo é vaidade desde o nosso pregador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Filho de nosso Senhor Vai a luta, meu irmão, e ouve a voz do coração Sei que a vida não é fácil e nada cai nas tuas mãos Deus é noite e o dia, e o teu dia irá chegar Tenha fé e confia, tudo isso vai passar Tudo é vaidade, tudo é vaidade Tudo é vaidade, Deus é o nosso pregador Tudo é vaidade, tudo é vaidade Tudo é vaidade, Deus é o nosso pregador O, 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 Jesus te salva a dor O, 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 o filho de nosso senhor Vai a lutar, pense em Jesus, crê em Jesus que vai te salvar Esse mundo cheio de maldade, pessoas roubam a sua vaidade Fala aí, ó meu irmão, peça a mãe da tua salvação Bota acreditar que o teu dia irá chegar Bota acreditar que o teu dia irá chegar Bota acreditar... Oh, que ela é a salvação de tudo Que ela é a salvação de tudo Shelly News do Domingo